As eleições municipais. Mas ainda falando sobre esse assunto, saindo de São Paulo e indo lá para Brasília, vamos falar sobre o desfile de 7 de setembro com Lula, que levou cerca de 20 mil pessoas à esplanada dos ministérios. O desfile do 7 de setembro, dia da independência do Brasil, foi realizado em Brasília neste sábado com um público menor em relação a 2023, primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cerca de 20 mil pessoas compareceram à esplanada ante 25 mil pessoas no ano passado. A estimativa foi realizada pelo Poder 360 a partir de fotos e vídeos do evento, bem como monitoramento no local. As imagens na esplanada mostram poucas pessoas no gramado. Neste ano, as arquibancadas, que estavam quase lotadas, abrigaram a maior parte do público durante o desfile. O governo Lula esperava 30 mil pessoas no desfile, que contou com a presença do presidente, de ministros, juízes e também políticos. O Planalto, no entanto, não irá realizar uma estimativa de público presente. Ou seja, houve também uma presença bem abaixo da esperada na capital do país, durante esse ato promovido pelo Palácio do Planalto, o que também traz a gente um indicativo de que as pessoas preferiram não participar nem mesmo desse evento oficial, também por conta dos contornos políticos que ele acabou ganhando. Lembrando que o presidente Lula convidou Alexandre de Moraes para esse ato, por meio de ministros, de interlocutores, um peso político também para o 7 de setembro em Brasília. E agora a gente vai trazer para vocês bastidores importantes desses dois...